E aí gente, tudo beleza? Então, beleza. Vídeo de hoje, eu vim fazer um vídeo que eu nunca nem vi, nunca nem vi aqui no YouTube, que é o quê? Tipo de ranço, e eu vou falar pra vocês das pessoas que eu tenho ranço, vou falar aqui ó, realmente essas pessoas tem que alavar meus vídeos, então, tem muito ranço de vocês, mas enfim gente, primeiramente é se inscrever aí no canal, tá bom? Estamos quase chegando aí a 30 mil inscritos, solta menos de 100 inscritos, eu tô muito feliz! E deixa seu like porque vocês estão vendo o vídeo e não estão deixando o like, então eu desafio vocês a dar like com o cotovelo e quem conseguir, coloca aí no comentário, vocês conseguiram dar like com o cotovelo, beleza? Então não se esqueça de deixar o like gente, não custa nada, é menos de um segundo a sua vida, tá bom? Então, por favor, deixa o like aí, tá bom? E se inscreva no canal, como eu já disse, e me siga no meu Instagram, gente, que vai estar aqui pra vocês, em qualquer lugar, e é Radijalara, tá bom? Então me segue no Instagram que eu sou muito top! Talvez eu te amo, mas eu acho que eu sou top! Enfim, gente, vamos começar o vídeo! Gente, eu sou uma pessoa assim, de boa, eu me considero assim, de boa, tá? Eu sou muito de boa, não sou nem com paciência, mas eu sou de boa! Mas as pessoas, às vezes, têm, assim, o dom de me irritar, sabe? O dom de respirar, de... Tem duas pessoas que eu tenho muito ranço, são as duas pessoas que eu tenho ranço, acho que na vida. Tem meninas também que eu não gosto, meninos, assim, mas nada assim, ai, que ranço de você, ai, um preservativo, poderido, ativo, tá? E tem, ó, vou falar pra vocês o nome das pessoas, uma é o apelido de Peppa, por quê? Porque a menina é idêntica à Peppa, a menina, mano, foi separada da Peppa pela maternidade, porque menino, mas uma menina que usinha a Peppa, até o nariz dela, ela é só... Ela é muito igual à Peppa. E a outra eu chamo de Itchacoisa, porque ela tem uma mera, assim, como vamos dizer, aparência dela, meio que do palhaço Itchacoisa, sabe? Então eu chamo ela de Itchacoisa. E eu não vou falar o nome, né, gente, porque eu não vou expor essas pessoas chatas do caralho, mas essas pessoas é aquelas que eu olho e falo assim, mano, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo. Ai, gente, tem que ir muito nojo, só de passagem dá vontade de vomitar aqui dessas pessoas. Uma, gente, eu já estudei com ela, que nojo, eu já estudei com ela, e ano passado, no Brasil, eu não estudei com ela, e assim, ano de história que eu não estudei com ela, né, porque, meu Deus, estudar com uma Peppa na sua sala não é nada agradável. E essa pessoa, gente, nossa, ela é aquela pessoa meio que, sei lá, a isolada, sabe? Porque quando eu estudei com ela, ela era mó isolada. Gente, eu tô faltando muita característica. Ah, mas ninguém vai saber quem que é ela, né, espero. E se souber também, foda-se, querida, você mesmo parece com a Peppa, então você não pode reclamar. Essa pessoa, ela também não gosta de mim, eu também não gosto dela. Então, é, repro-se, re-reci, não sei falar a palavra, não. Mas ela também não gosta de mim, eu não gosto dela, por motivos cheios, simplesmente, ela me acha metida, né, gente. Mano, muitas pessoas me acham metida, mas eu não sou. E aí, eu criei o rosto dela porque ela não me acha metida. E por algumas coisas que eu já estudei com ela, né, gente, não, já comunica essa Peppa, e eu sei como que ela é chata. Ai, que nojo, gente. Ano passado, gente, eu passava perto dela provocando, né, a minha amiga, Radito, vai apanhar, mãe. Vou apanhar? Vou apanhar, gente. Porque eu não sei bater uma mosca, eu não sei bater um mosquito. Mosquito, né. Imagina eu bater uma pessoa. Só tenho unha mesmo pra bater. E a menina é assim, ó. Gente, ó, se eu gravar com ela, ela ocupa a tela inteira, a gente não falou, foi caro. Mas, enfim. A outra que é a coisa, né, uma pessoa que também tem muito rango, moço, uma pessoa falsa pra caralho. Ai, que nojo, gente, sabe, muito nojo. E eu tenho que rosa dela, não vou falar o porquê, porque se eu falar o porquê, a pessoa vai saber, né, o que é ela, então. Beijo, beijo, beijo. Eu não vou falar. Mas ela é uma pessoa, assim, falsa, tá, amor? Isso, tipo, ai, que nojo. Eu não consigo pensar nessas pessoas sem falar, ai, que nojo. Mas ela é, assim, muito falsa. Falsa pra caralho. É uma pessoa que... Ai, gente, não sei nem o que falar desse ranço aí, viu, porque o ranço é muito forte. Mas é um nojo também, gente, nojo, nojo. Uma palavra que define coisa é nojo. Uma palavra que define pé a pé, ranço, nojo, tudo, gente. Eu realmente não sei qual que eu tô tendo mais ranço no momento. Eu acho que no momento é rete a coisa, tá, gente, porque eu, menina falsa. Mas, gente, eu coloco o apelido em todo mundo mesmo, tá, então não liga. Deixa eu ver quem mais eu tenho ranço. Eu acho que são dessas duas. Tinha uma que tinha ranço, mas o ranço já passou um pouquinho, sabe? Agora eu tenho nojo. Ai, não tenho nojo com nada dessa pessoa, nem nada que existe mais. Algumas pessoas chamam de poste, tá, gente? Não vou falar o porquê do poste, né? Mas essa pessoa eu já não tenho mais nada, porque caguei pra ela. E pra mim, eu acho que, assim, ranço é um caminho sem volta. Porque, mano, você pode fazer tudo pra mim, mas não faz eu pegar ranço de um fã, não. Porque se eu pegar ranço de você, mulher, vai ser difícil. Porque quando eu pego ranço de uma pessoa, tudo que essa pessoa faz pra mim já é idiota. Tipo, ela salva o mundo e fala, nossa, que idiota, tá salvando o mundo. Porque, mano, meu ranço é muito forte. Ranço é um caminho sem volta. Quando eu pego ranço, mulher, não tem nada que fazer pro meu ranço passar. Porque, assim, nojo passa, mas ranço, ranço. Meu amor, ranço não passa, não. Eu tenho a prova viva disso que ranço não passa. Então, gente, se vocês também tem ranço de alguém aí, comenta aí, porque meu ranço é hardcore, mano. Meu ranço, assim, foda, difícil. Quando eu pego ranço de alguém, mano, sério, faz de tudo aí pra eu não pegar ranço de você. Porque se eu pegar ranço de você, eu vou te colocar apelido. Eu vou te achar idiota pro resto da vida. Qualquer coisa que você faz, eu vou estar te achando idiota. E eu vou ter muito nojo da sua cara. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí no comentário. A pessoa, se você tem ranço, fala o nome aí mesmo, que negócio de treta, tá bom? Fala aí, ah, eu tenho ranço da fulana. Porque a fulana é falsa feia. E o preservativo poderia ter evitado, tá, gente? Então, deixa aí seu... Ai, meu amor. Deixa aí seu like aí com o cu do elo, tá? Se você gostou do vídeo, vamos chegar a 30 mil inscritos. E o meu nariz tá coxão, gente. Tem cabelo na minha língua. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Ai, gente, aqui no canal agora, muitas pessoas falam Radice, porque você não tá mais gostando de visitar tudo isso aí. Simplesmente porque, gente, acabou o Vida. O Vida é só um mês, né? Foi 31 vídeos seguidos no Brasil. Então, se você tá aí sem nada pra fazer, vai assistir todos os vídeos que eu fiz no Vida, que são 31 vídeos. Então, beijo até o próximo vídeo. Deixa o like, quando vê, me siga no Instagram e comenta aqui embaixo. Alguém que você tenha ranço. E manda esse vídeo pra sua amiga, pro seu amigo, no grupo da família, pra todo mundo. Pra ele também se inscrever no canal e a gente chegar a 30 mil inscritos, tá bom? Um beijão e nos vemos sexta-feira, que agora vai ter vídeo segunda, quarta e sexta, tá bom? Às 10 horas da manhã. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.